Hoje eu estou aqui no meu canal para ensinar vocês a fazer cookies de chocolate, gotas de chocolate. É uma delícia, gente. Não percam. Faça lá no meu canal, se inscreva. Você que não é inscrito, dá seu like, ativa o sininho de notificações e compartilhe para ajudar o nosso canal. Valeu? Vamos lá então para a nossa receita. Oi, gente. A gente está colocando... Eu coloquei gordura vegetal. Eu coloquei 100 gramas. Você pode colocar manteiga ou margarina. Vamos acrescentar também 3 quartos de xícara de açúcar refinado. E vamos colocar 1 colher de essência de vaunilha e 1 ovo. E vamos levar a batedeira e bater. Bom, vira essa massinha aqui. Agora você vai acrescentar os outros ingredientes. Aí você vai acrescentar a farinha de trigo que eu estou pondo aqui. São 1 xícara e 1 quarto de farinha de trigo. Meia colherzinha de sal. E meia de bicarbonato. E misturar tudo. Aqui, gente. Já misturei. Agora eu vou acrescentar 300 gramas de gota de chocolate. Ou chocolate picado. Então, você faz. Aí é de sua preferência. Você vai pôr uma gota de chocolate. Vou mexer novamente. E depois passar o papel firme e levar na geladeira por 30 minutos. É só uma coisinha. A farinha de trigo que eu coloquei é com fermento, viu? Ou, senão, vocês colocam meia colherzinha de fermento também. Passa. E agora eu estou fazendo, cortando com esse cortador. E se você não quiser, você faz ele enroladinho também. Vende mais ou menos uns 20, 30. Depende do jeito que você vai fazer. Aí você leva ao forno. Por 10 minutinhos. Deslive. Ou até a bordinha aqui ficar douradinha. Aí você deslive, deixa lá por 3 minutos. É só tirar e servir. Olha aí, gente. Os meus cookies. Ficou pronto. Ó, douradinho. Eu tirei, deixei esfriar os 3 minutinhos dentro do forno. E tirei. Fica muito bom. Muito gostosinho, crocante, ó. Deixa eu quebrar uma aqui pra vocês. É uma delícia. Então é só isso, gente. Então tchau. Fica com Deus. Passa lá no meu canal. Se inscreva, deixa o seu like. Ativa o sininho de notificação. E até mais. Tchauzinho.